Correu? Correu? Ei! Ei! Correu aqui, ó! Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente pra mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera, Théo. Opa! Beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora, Maria, e agradecer a vocês que são a nossa força, a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Hoje a nossa investigação é neste local. Tem uma moça que vem pedindo pra mim vir fazer investigação. Ela falou assim, você podia ir lá antes de acabar de derrubar toda a casa, né? Porque quando derrubarem tudo, ela falou, vai plantar aqui e aí você não vai conseguir mais fazer investigação. E eu falei pra ela, se tiver o local, a gente vai. E a gente chegou aqui e ainda nunca baram de derrubar a casa, ainda não, gente. Mas a casa tá cheia de mar. Ela falou assim, que ela tinha um tio que ela gostava muito dele. E ele... Só morava ele e a esposa dele aqui. Os filhos todos se casou, ficou os dois morando aqui. Eles não queriam ir embora pra cidade. E ele ficou viúvo, só que ele ficou morando sozinho aqui. Ele ia pra cidade, tinha uma casa também na cidade. Ele ia pra cidade, ficava lá um pouquinho, mas ele gostava mesmo era de ficar aqui. Então ele gostava de morar aqui. E ela disse assim que um dia o filho dele chegou aqui, né? O primo dela chegou aqui e bateu na porta, chamou, 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 não atendia. E depois ele encontrou ele sem vida dentro da casa. Ele tava deitado na cama, entendeu? Diz que tava assim, meio que de bruxo, sabe quando a pessoa cai de bruxo em cima da cama? Então, diz que tava assim de bruxo e já havia falecido, já tinha mais de dois dias. E ela fala assim que não sabe se foi... que eles falam que foi infarto, foi algum susto que ele levou, ele tava bem de saúde. Mas ela fala que pode ser que seja algum parente, algum filho que veio aqui, discutiu com ele, porque os filhos queriam que ele vendesse aqui e repartisse com ele, fosse morar na cidade. Tipo assim, ele tinha três filhos. Se ele vendesse e repartisse com os três filhos já o sítio, então ele ia morar na cidade e não precisava morar aqui. Mas não, ele optou por ficar aqui. E os filhos discutiam muito com ele, por causa disso ele passava muito nervoso. Então, ela falou, você podia ir lá fazer a investigação e saber o porquê que o meu tio aparece lá. Ela falou assim que ele aparece aqui e que ela mesmo já viu. Quando a casa ainda estava boa que eles veiam aqui, no local, ela falou que viu ele na porta de casa, na porta da casa aqui. ela falou assim, nunca mais eu esqueci disso na minha vida. E assistindo os seus vídeos, te imploro, por favor, vai lá fazer a investigação. O meu tio, ele está lá, ele está sofrendo. Ajuda ele, por favor, que nós estamos aqui hoje. Nós vamos chegar, vamos ver se consegue chegar lá perto, né amor? mais perto possível para passar o K2. Se der presença, vamos fazer aí um Spirit Box. E se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações. Me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição. Deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com o meu filho e a gente agradece todo o coração e agradece vocês também que nos ajuda com o Pix. Que Deus os abençoe grandiosamente em nome do Senhor Jesus. Vocês são anjos na nossa vida. Vamos ligar o K2 e vamos se aproximar o que a gente puder aqui da casa, tá? Se der para chegar até lá, né amor? A gente chega, né? Olha gente, como que está no meio do mato, ó. Se tiver presença de Espírito, toque no K2. Olha bem o chão, né? Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar. É com todo respeito que nós estamos aqui. Nossa, como é que está um matão aqui. Tem um tanque aqui fora. Ai meu Deus. Que dá. Vou segurar aqui, né? Opa. Para não cair, né? Se tiver presença de Espírito, toque no K2. nós queremos ajudar. É com todo respeito que nós estamos aqui. Nossa, amor, está um matão aqui. Não tem não, hein? Por favor, a gente quer ajudar. Muito, muito cabelo. Nossa, amor. Aqui era a cozinha, amor. Ó. Fogão aqui, ó. É a cozinha aqui. E pra lá, amor, era o... Acho que a sala, né? O quarto. Tem um barulho. Barulho? Tem que olhar bem, tá vendo? Cheio de maço. Olha o banheiro. Cuidado, amor. Tem que eu mesmo pisar, hein? Ó, amor. Deu um sinal. Deu um sinal. Aqui, ó. Acho que era quarto. Mas já deu sinal aqui, amor. Não ia entrar mais não, né? Amor, tá muito fechado aí, ó. Aqui tá limpo, ó. Mas aqui tá muito fechado. Nossa senhora. Se você ver a altura do mato aqui dentro, amor, você quer mostrar lá? Já deu sinal, né? Deixa eu ver. Já deu sinal. Vamos fazer um um spirit box aqui, gente. E oferecer ajuda pra esse espírito. tá dando sinal, ó. É. Vamos pegar os aparelhos, amor? Vamos. Escolher um lugar aqui que não teve muito mato pra gente fazer o spirit box, tá? Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2. Quer ajuda? Sim. Sim. Você pode me dizer o seu nome, por favor? João. 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 João, nós estamos aqui pra te ajudar, tá? A gente ficou sabendo do relato da tua história, de tudo que aconteceu aqui. Pode falar. você é luz. Obrigada, obrigada. E a gente veio pra ajudar, né? A gente ficou sabendo que você faleceu sozinho nessa casa. Foi você que faleceu aqui, né? Sim. Quando você disse seu nome, eu já vi que era você, né? Foi a sua sobrinha que pediu pra mim vir te ajudar. Ela me segue e pediu muito que eu viesse te ajudar. Ela gostava muito de você. E ela tem até dúvidas se você realmente infartou sozinha aqui, se alguém fez raiva pra você. Você pode dizer pra nós se você estava sozinha quando você infartou? Estava sozinha. Viu? Estava sozinha. E eu sinto muito, né? Por você estar aqui sozinha. Você passou mal? Você se lembra, assim, que você passou mal? Porque você estava na cama com as pernas pra fora e de bruxo. Então, pelo jeito, você passou mal e foi pra cama e não conseguiu nem deitar direito. Ele é só. Isso. Viu? Viu o relato da polícia, né? Da perícia. Tava certo. Acho que ele passou mal e ele foi pra cama tentar chegar na cama e quando chegou só deu tempo dele desbruçar. as pernas estavam dependuradas. E eu não entendo, João, por que você ficou aqui, né? Por que você não fez a passagem? Brigou? Seus filhos brigou com você? Não. Ah, você que brigou com seus filhos, é isso? Então, é... Você, então, brigava com seus filhos por causa do sítio que você não queria vender? Você pode confirmar pra nós se é isso? Eu, é isso mesmo, né? Eu sinto muito, né? Você acabou passando nervoso porque é muito difícil, né? Você não queria ir embora daqui, né? E acabou que você ficou preso nesse local que você não queria abandonar, não queria deixar, não queria vender. Mas é porque a gente sabe que foi tudo construído com sacrifício, né? E a gente acaba ficando sozinho no lugar desse. Sendo que aqui é o local que você queria viver até o fim da sua vida, mas sozinho é muito difícil. A pessoa está sozinha, não tem quem socorrer a pessoa. Eu sinto muito mesmo, tá? E pelo jeito você brigava muito com seus filhos e por causa disso você acabou ficando aqui, né? Sofrendo. Hoje eu estou aqui a pedindo da sua sobrinha, como eu te falei, para te ajudar. E eu precisava, assim, saber de você se você se arrepende de tudo, de você ficar preso nisso aqui, de você não conseguir abandonar nada daqui, de ficar... Você se arrepende, você tem esse arrependimento? Sim. Sim. Se arrepende. E você... Eu sinto muito por tudo, né? Mas... É... Você quer pedir perdão? Por você ter ficado apegado nisso, de ficar... Querendo tanto, né? Que... ficar com tudo isso, não querer repartir para os seus filhos, né? Porque os meninos queriam receber, queriam... Cada um pegar a sua parte, você morar na cidade, eles cuidar de você. Você... Quer pedir perdão? para Deus. E você... Filhos? Filhos? Para Deus e para os filhos. Ele sabe alguma coisa, né, gente? A gente não vai entrar aí a fundo tudo que aconteceu, mas ele disse que ficou aqui porque brigou com os filhos, né? Ele discutia muito com os filhos, a sobrinha dele falou para mim. Por causa de tudo isso aqui. Nessa vida nós não vamos levar nada, gente. Nada. A não ser as coisas boas que a gente fazer, né? Para ter um bom lugar. E... Meu Deus do céu. Um trem me ferrou aqui, não sei o que que é. Nossa, mordeu? Acho que é aquelas mututas, será? Aham. Você... Perdoa alguém que fez algum mal para você? É muito bichinho, né? Sim. Essa época é dura. Aham. Perdoa. Perdoa seus filhos também porque brigou com você, né? E... Sim. Muito importante isso, né? O que é isso, amor? Morreu. Morreu. Correu. Ei. Ei. Morreu. Correu aqui, ó. Cuidado. Lá embaixo, amor. Lá embaixo. Amor, tem... Gente, tem uma casa ali, só que a casa não pertence aqui ao sítio, tá? Não sei se dá para ver dali a casa. Você subiu duas vezes, hein? Perigoso ter que... Eu queria saber, ué, por que que passou correndo, não falou com a gente? Passou correndo, não falou com a gente? Correu. Ó. É uma moto. É uma moto. Funcionou a moto. Estava de moto, amor. No caminho aqui embaixo, ó. Ué, mas na hora que nós chegou, eu não vi nada disso. Será que chegou depois? Não, mas não tinha barulho de moto, não. Então, essa moto já estava aí. É? Ele estava escutando, então, a gente? É. Estava escutando a nossa investigação, gente. Poderia ter conversado com a gente, né? Nossa. Até me perdi aqui agora. Por que que passou correndo? Eu acho que viu que nós ia ver e daí passou correndo. Foi embora. funcionou a moto e foi embora. Você saiu lá naquela estrada, lá em cima. Está bom, né? Nós estamos aqui fazendo nosso trabalho e não tem problema, não. Desculpa, hein, João. João, nós vamos ajudar você, né? Ela pediu para não falar o ano, né? Não sei por que, né, amor? Porque ela falou que não tinha problema de mostrar aqui, né? Por que que não pode falar o ano? Acho que os primos delas, né? Alguma coisa assim que ela tinha comentado. Então, mas a casa não tem jeito, né? Ela acabou mostrando, não sei. Mas tá bom, vamos respeitar ela. Eu sei o ano, tá? Porque ela falou para mim e, na verdade, nós estamos aqui para ajudar ele. Nós vamos deixar um copo d'água e uma vela para você, tá bom, João? A água significa pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão. E você vai seguir o seu caminho. Eu e o Theo, a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e toda glória. A gente só ajuda. Nosso anjo, nossa mentora está aqui, e vai encaminhar você. Você consegue ver eles? Muito importante, tá bom? E você segue o seu caminho. Vamos pegar a água e a vela para ele, amor? Vamos pegar. Nós que agradecemos. Segue o seu caminho, vem. Meus amigos, agora a gente vai ajudar o João. Eu coloquei a vela e a água aqui, porque a equipe está no alto, tem muito mato aqui, não tem lugar para colocar, né? Pedindo desculpa aí, porque a gente foi olhar. Não vou cortar, né? Porque não gosto de fazer corte. A gente leva um suco. Mas eu assustei, realmente eu tinha que olhar, eu tinha que saber o que estava ali, né? É uma pessoa que correu, não deu para mim ver se era homem ou mulher, mas a gente escutou o barulho da moto quando a moto saiu. A pessoa saiu correndo, a moto estava aqui perto e saiu. Mas tudo bem, acho que acabou vindo aqui, viu a gente aqui, escutou o que a gente estava falando e depois foi embora, tá bom? Ou talvez até alguém que sabia que a gente vinha, né amor? Desculpa aí, tanto eu balançar a mão aqui, está assim que nem chame de pernilongo. E como tem muita água de copinho aqui, parada, a gente tem até medo, né amor? Desses negócios de dengue. Mas vamos ajudar o João agora, né? Ele se arrependeu, né? Por ter segurado tanto aqui, acabou falecendo sozinho, sem a ajuda dos filhos, né? Sem ter ninguém para ajudar ele. Mas ele se arrependeu, pediu perdão, perdoou. E nós vamos ajudar ele. Nós vamos fazer uma oração por ele. Eu, vocês e o Theo. E não esquece que eu amo vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Pai nosso no céu, Santo é o Teu mundo, O Teu reino, O Teu reino buscamos, Tua vontade seja feita. João, Ainda tem presença de espírito aqui? Perguntando para a nossa mentora, se o João conseguiu fazer a passagem. Agradecido ao nosso anjo, Agradecido ao nosso anjo, Nossa mentora, Que Deus os abençoe, Que Deus abençoe vocês. Eu, Agradecido ao nosso anjo,